Ontem à noite, o pessoal aqui da bancada das 18, o Anil 18, eles trouxeram um assunto e eu fiquei intrigado. E aí, hoje pela manhã, eu lendo, ouvindo também o que eles disseram, eu resolvi pautar para ouvir os meus colegas da manhã. E aí eu vou trazer a informação e depois eu vou falar qual é a minha questão com isso aqui. O deputado estadual, delegado Jaco Voz, ele assumiu o diretório do PL, o Partido Liberal, que é o partido do presidente Bolsonaro aqui no norte e noroeste do Paraná. Então, o Jaco Voz agora é a liderança máxima do PL aqui no norte e noroeste do Paraná. Segundo o deputado, ele fala que não existe espaço no partido para as pessoas que têm pensamento comunista e esquerdista ou que não apoiam o Bolsonaro. E aí, nós temos um vereador em Maringá que é do PL, mas notoriamente e historicamente ele tem uma visão de esquerda. Já foi filiado, inclusive, ao PCdoB, que é o vereador Manuel Sobrinho. E com a minha dúvida, Aguinaldo Vieira, eu vou começar com você. A política é uma coisa estranha, porque tem razão de ser a fala do deputado Jaco Voz. Mas a gente olha para o vereador Manuel Sobrinho, a gente fica preocupado. Mas está tudo certo ou está tudo errado com a fala do Jaco Voz dizendo que não tem espaço no PL, que é o partido do Bolsonaro, um partido de direita, conservador. Ele usa todas essas expressões no áudio lá, o delegado Jaco Voz, quando ele fala com o pessoal da bancada das 18 aqui. Mas quando eu olho para o Manuel Sobrinho, eu falo, puxa vida, mas seria injusto com o vereador Manuel Sobrinho. Está tudo certo ou está tudo errado? E resta saber se vão, talvez, expulsá-lo do partido, né? Porque ele, Manuel Sobrinho, como você disse, por muito tempo tramitou pelo PCdoB. E tem uma linha mais à esquerda, realmente. Mas como no Brasil os partidos não influenciam nos seus candidatos, as pessoas raramente, acho que com exceção dos partidos de esquerda, mais especificamente do PT, que votam em qualquer candidato que esteja no PT. O restante não, não é por ideologia, não vota na pessoa, no candidato. Então, nós já tivemos o Calazanso também que tramitou pela esquerda e hoje está no partido de direita. Então, tudo é válido, acho que não há nenhum problema. As pessoas se identificam com o candidato, com a pessoa e não com a sigla partidária. Agora, resta saber se o doutor Manuel vai poder continuar tendo os seus pensamentos, as suas ideologias dentro desse partido e tendo um xerife como o delegado Jacob Voss, como o diretor, enfim, como o coordenador da região norte-noroeste do Pelley. Quem, Rafael? Bom, é como eu falei ontem, né? Sobre os partidos, bastante pragmático nesse sentido. Nós sabemos que não é tão igual os Estados Unidos, por exemplo, dois partidos que sobressaem lá. E nós sabemos que é muito mais malhável hoje, né? Tanto é que em algumas decisões no Congresso, enfim, o partido orienta a votação em sentido favorável ou não. E os seus membros aí, os seus filiados que realmente votam ou não, não tem tanta sanção como antigamente. Que daí, se você não cumpria ali a orientação do partido, você poderia, inclusive, ter uma suspensão aí, uma sanção. Eu acho que hoje em dia, principalmente na fala do deputado estadual, como o Luiz Neto colocou aqui, tem alguns partidos, sim, que acabam sendo muito mais ideológicos, como o caso do PTB. Nós sabemos que, inclusive, mudou a sua estrutura do estatuto, mudando, condenando, inclusive a expulsão de quem é a favor do comunismo, por exemplo. Então, tem coisas que têm sido mudadas em alguns partidos. Mas, como um todo, no apanhado geral, nós sabemos que é muito pragmático. Então, é de acordo com as suas conveniências. E, como eu sempre falo, a ida do Bolsonaro ao PL é muito mais pelo poder, no sentido de substância, né? Muitas pessoas vão pra lá, vão se filiar lá, né? E também pela questão aí da liberdade de escolha em alguns governos, de Estado, e também a indicação de alguns senadores, né, pra próxima eleição. Então, seria mais nesse sentido. Agora, realmente, existem, sim, os partidos que têm muito mais estrutura ideológica pra seguir. Ângelo Rigon. Substância e Bolsonaro, mesma frase, sem ter o falta de, é uma coisa que faz falta. Em 2016, quando o doutor Manuel Sobrinho estava filiado no PL, que sempre foi um partido de meio, de centro, nunca de direita, agora sim tá ficando de direita porque o Bolsonaro foi pra lá. Extrema direita, na verdade. Não necessariamente. Em 2016, quando o doutor Manuel estava no PL, onde que estava o delegado Jacob Voz? PDT, que é a oposição, e hoje tem candidato de Ciro Gomes como candidato. Então, ninguém vai fazer nada contra ninguém porque política é tudo igual. Muda pra não mudar. Não tem cabimento. E ele já foi candidato, já passou pelo PSD. Doutor Manuel Sobrinho, uma semana antes de entrar no PL, estava filiado ao MDB lá em Curitiba com a presença do presidente estadual do partido. Aí você vê que é tal da política dinâmica. Política funcionando assim. O muda pra não mudar é vou onde eu posso me eleger. E foi por isso que o doutor Manuel Sobrinho se elegeu o vereador pela primeira vez pelo PCdoB. Ele se elegeu pelo PCdoB, o primeiro e único da história de Maringá. E depois, assumiu o ofício do MDB e foi para o PL. Então, isso significa que vão esperar a janela, conforme manda a lei. Na janela ele sai. Se ele quiser também, se ele não quiser, o partido 1 vai abrir mão de um candidato que tem uma postura correta na Câmara, nunca afrontou a direção do partido, como o Jacovoz afrontou a direção do partido junto ao Nishimori. O Jacovoz peitou o Nishimori, vocês lembram? Foi o candidato que ia ser candidato a prefeito. Então é o seguinte, ninguém tem moral política, se ela existir, para falar, vou mandar, porque não vai ser feito. Isso não vai acontecer. Política é assim. O deputado estadual Jacovoz está nos ouvindo aqui, ele disse que... Bom dia, estão interpretando errado o que ele falou ao Celestino para as 18 horas aqui na PAN. Ele disse que se tiver diretórios tomados por esquerdopatas, serão substituídos. O doutor Manuel Sobrinho não faz parte do diretório. Ninguém pode ser tirado do partido por pensar de forma ideológica diferente. Manuel Sobrinho é uma pessoa séria e fecha aspas dizendo que é amigo dele, doutor Sobrinho é amigo do delegado Jacovoz. Então essa é a interpretação que o Jacovoz deu ao falar de que não há espaço nesse sentido no diretório.